Olá pessoal, meu nome é Gabriel, sou do Fixa Personalizados e hoje vou trazer uma dica incrível para vocês de como comprar o adesivo ideal de acordo com a sua necessidade. A primeira dica é sobre o material. O material mais indicado para adesivos, seja de qualquer finalidade, seria o adesivo em vinil. Esse adesivo, ele é de ótima aderência, é porque ele pode ser colado sobre qualquer superfície, seja plástico, metal, madeira, ambientes internos ou externos. Ele é um adesivo muito versátil, você pode usar ele para diversas finalidades. Ele é um material plástico, ou seja, 100% resistente à água, sem contar que ele dá um aspecto lindo ao seu produto. Recomendamos sempre simular com uma régua em cima do recipiente qual o tamanho ideal para o seu adesivo. Outra dica que damos para vocês é uma atenção especial para a quantidade. Quanto maior a quantidade em seu pedido, menor o valor unitário que ele sairá para você. Então, quanto maior a quantidade, você terá uma redução no custo do próprio adesivo. Com essas dicas, eu tenho certeza que você conseguirá fazer o seu pedido tranquilamente para você receber os adesivos em sua casa corretamente.